O cantor Lucas Lucco publicou uma foto com a sua atual companheira grávida, o que ninguém podia esperar gente, é que o internauta disse pra ele, pra ele não ser o próximo Gustavo Lima, gente do céu, só que aí o Lucas Lucco foi e deu uma resposta daquelas a esse internauta, tá dando o que falar, é eita depois de eita, barraca após barraco, prazer, eu sou Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar, se você não conhece nosso programa, olha só como é fácil inscrever, basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, claro ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e eu lembro ainda o seguinte de você clicar no joinha, clicar no ok, é fácil, é simples e nos ajuda gente, e ajuda muito aqui no Youtube. Todo mundo acompanhou a separação do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, mas o que ninguém esperava é que essa separação, claro, poderia reverberar em outros nomes da música e é agora essa situação que envolve justamente o Lucas Lucco, um dos cantores mais conhecidos do Brasil. Ele publicou essa bela foto aqui ao meu lado com a sua companheira, só que aí o internauta foi e chegou e disse que ele não deveria ser um novo Gustavo Lima, que coisa hein, o Lucas Lucco, o Lucas Lucco, perdão, claro, não ficou calado, fez questão de responder, antes de eu mostrar a resposta, eu já te pergunto, para você, foi ou não foi correta a resposta do Lucas Lucco? Vai aí nos comentários, participa, enquanto claro, você também me segue no arroba jornalista Fernando Bordes, fica sempre aqui a faixa, lá no meu Instagram você confere sempre notícias em primeira mão, é bem legal. Vamos ver então, gente, o que o Lucas Lucco disse dessa matéria da revista Glamour, tá aí, vocês estão vendo comigo, ao postar esposa grávida, Lucas Lucco, rebate seguidor, que disse para ele não ser Gustavo Lima, ao postar um registro da esposa grávida, o cantor Lucas Lucco recebeu um comentário de um seguidor que pedia para que ele não fosse um novo Gustavo Lima, que recentemente se separou de forma polêmica da Andressa Suíta, mãe dos seus dois filhos, olha só o que o seguidor disse, depois que passarem a emoção, não sejam Gustavo Lima, para essas duas pessoas, fechou? Lucas então disse, viaja não, bro, o que você sabe é só o que os outros escreveram nas notícias, a vida de um casal vai muitíssimo além disso, vamos cuidar mais da nossa vida, meu maninho. O Lucas Lucco, a gente lembra, espera o primeiro filho com a esposa, a modelo Lorena Carvalho, e ela já estava aqui na vigésima semana de gravidez, olha só, o barrigão da mamãe, na expectativa da chegada desse filho, olha só, papai, estou crescendo na barriga da mamãe, estou mexendo o tempo todo agora, principalmente quando escuto a sua voz, foi o que a Lorena teria mandado para o maridão aí na rede social, e o Lucas, claro, ficou indignado com esse comentário que ele recebeu na rede social, e está certo, né gente, o que tem mais é que ser felizes mesmo, ah, não é que você está dado, eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, muito obrigado, te encontro só na próxima conexão do TV News no ar, até lá, tchau, tchau.